Estamos de volta com a questão número 35 do segundo exame de qualificação da UERJ 2020. O enunciado fala assim. Utilize as informações a seguir para responder as questões 35 e 37. Possivelmente só uma delas é de química. A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no metabolismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons N a mais para o meio extracelular e K a mais para o interior da célula. Gerando sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. Então está aqui, gente. A saída do íon sódio e a entrada do potássio. Aí começa o comando da questão. Para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio preparou-se uma mistura contendo os cátions N a mais e K a mais formada pelas soluções aquosas A e B com solutos diferentes. Considere a tabela a seguir e dá aqui as soluções A e B, os volumes delas, quais são os solutos que as compõem e a concentração deles. Admitindo a completa dissociação dos solutos, a concentração de íons cloreto na mistura em mol litro corresponde a... Gente, a questão parece difícil, mas não é. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, repara só. Solução A e a solução B. Vamos dissociar esses dois solutos? Cloreto de potássio, KCl, se dissociando em K mais, mais Cl menos. Repara que a proporção, pessoal, é 1 para 1 para 1. Se fosse tipo CaCl2, a dissociação seria assim, gente. Esse 2 vem para o cálcio, então ficaria Ca2 mais, mais... Aqui, esse 1 vem para o cloro, Cl, 1 menos. Aí você precisava, pessoal, balancear isso aqui. Repara, como tem dois cloros, você colocaria então 2 aqui. A proporção seria 1 para 1 para 2. Sacou? Só que, gente, aqui você tem o KCl, Então, e vamos também dissociar o NaCl. Olha bem, NaCl se dissociando em Na mais, mais Cl menos. Até aqui, tudo bem, pessoal? Repara, a proporção também, 1 para 1 para 1. E ele manda você considerar os solutos completamente dissociados, ou seja, grau de ionização 100%, até porque são compostos iônicos, se dissociam totalmente. Agora, pessoal, eu vou mudar de cor aqui. Para te mostrar os dados. Vamos lá, gente, os dados. Volume do KCl, ele colocou, gente, 400 mililitros. Concentração, gente, 0,1 mol litro. Pessoal, olha para cá. Volume da solução de NaCl, 600 mililitros. Repara que ele, então, juntou 400 de uma com 600 de outra. E ele tem um volume final, gente, que é de mil mililitros. E a concentração do NaCl é 0,2 mol litro. Só que o cara quer saber a concentração do íon cloreto. Está ligado? Então, você tem que ver quanto tem de cloreto em cada solução. Repara, se a proporção é 1 para 1, e aqui o KCl é 0,1, o K⁺ também é 0,1 mol litro. E o Cl⁻, pessoal, também vai ser 0,1 mol por litro nessa solução. Na segunda solução, repara que o NaCl é 0,2 mol litro. A proporção é 1 para 1 para 1. Se ele se distorcia totalmente, então você vai ter, gente, 0,2 mol litro. Está vendo? 1 para 1, 0,2 para 0,2. E do cloreto, pessoal, também você vai ter 0,2 mol litro. Sacou? E aqui é que é a grande pegada, que eu duvido em outro canal você achar uma resolução tão legal. Você vai perceber, gente, que repara, quando ele junta as duas soluções, a solução 1 e a solução 2, que ele forma 1.000 mililitros, repara que a concentração do cloreto na solução 1 era 0,1 mol por litro. Na solução 2 é 0,2 mol por litro. Você está diante de um caso de mistura de soluções contendo o mesmo soluto. Qual é o soluto nesse caso? O íon cloreto, cuja fórmula de resolução, pessoal, é assim, M1V1 mais M2V2 dando M3V3 ou MFVF. Sacou? Essa é a fórmula para mistura de soluções contendo o mesmo soluto. Vamos lá, gente. A molaridade 1 do cloreto, quanto é? 0,1. Vezes o volume da solução, que é quanto? 400. Preste atenção que eu vou fazer uma pergunta como se eu fosse um aluno. Ué, mas aí, pode colocar em mililitros? Sim. Sabe por quê? Você vai cortar os volumes no final. Então, se você colocar em mililitro, em litro, aqui não tem problema, porque tem volume dos dois lados. Sempre que uma fórmula tiver volume dos dois lados, você pode usar na unidade que você quiser, desde que use a mesma unidade o tempo todo. Então, gente, agora aqui, mais. Vamos lá. Molaridade do cloreto na segunda solução, gente. 0,2 vezes o volume dele. Repara, se eu usei mililitro aqui, 400, aqui eu vou usar 600. Se você quisesse usar em litro, podia. 0,4 e 0,6. Igual a molaridade final, vezes o volume final, que é 1.000. Entendeu, gente? Quando você tem volume dos dois lados, eles vão se cortar. Então, usa na unidade que você quiser. Meu conselho, eu uso em mililitro, porque o volume, o cálculo é mais fácil. Conclusão, gente. 0,4 vezes 400, 40. Mais 0,2 vezes 600, 120. Igual a molaridade final, vezes o volume final, que é 1.000. Gente, a molaridade final, então, vai ser 40 mais 120, 160, dividido por 1.000. Isso aqui vai dar quanto, cara? 0,16 mol por litro. E você, sem dúvida, então, vai marcar onde? Vai marcar na letra E. Cara, questão tranquila. Olha só, está curtindo? Está gostando? Quer que esse canal cresça? Quer que isso aqui tome proporções boas e até se mantenha? Se inscreve no canal, dá like, aciona o sininho. Novidade aqui, segundas, quartas e sextas, às 18 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho